Mudando de assunto agora, o prazo para aposentados e pensionistas do INSS fazerem a prova de vida termina nesta quinta-feira, 30 de setembro. E este ano, o Instituto Nacional do Seguro Social adotou a biometria facial e a visita domiciliar para ajudar os beneficiários na hora da comprovação. Maria Eva está aposentada há cinco anos e desde então tem ido ao banco para fazer a prova de vida. Ela reconhece que a medida é importante no combate a fraudes no INSS. Todos os anos eu vou, faço rapidinho. Se é para fazer, tem que fazer mesmo. Assim como Maria Eva, mais de 31 milhões de aposentados já fizeram recadastramento este ano. O serviço estava suspenso durante a pandemia, mas voltou a ser obrigatório nesse momento em que a maioria da população de risco já recebeu as duas doses da vacina contra a covid-19. E para facilitar o recadastramento, o governo adotou meios alternativos, como a biometria facial pelo celular. Roberta aderiu a nova tecnologia e fez a prova de vida no conforto de casa. Fiz pelo meu celular mesmo, no aplicativo meu golpe. O aplicativo é fácil, é simples de operacionalizá-lo. Também foi criada a visita domiciliar para beneficiários com mais de 80 anos ou que se encontram impossibilitados de sair de casa. A solicitação deve ser feita no site ou no aplicativo do INSS. Quem ainda não fez a prova de vida este ano deve fazer até o dia 30 de setembro para não ter o benefício cancelado. Para mim é importante fazer para que eu possa manter o recebimento mensal do meu benefício, que é o sustento da minha família.